Oi Staly, vem pra cá rapaz. Opa, tá chegando, tá chegando. Rapaz, ó, um negócio agora que é muito sério, Staly, muito sério. Eu quero saber quem de vocês que vai fazer troca-troca comigo agora, você ou Renan? Quem que vai ser? Ô Renan, tá te chamando aqui, Renan? Ah, chamou eu, eu? É, quem vai fazer troca-troca? Mas o que vocês querem comigo, homem? Troca-troca, né? É até a hashtag troca-troca. Ai, como assim troca-troca, homem? Acho que que negócio é isso aí? Não, mas você já tá besta de saber o Staly, ele se faz, mano. É quando a gente pega uma máquina e troca pra usar com a do outro, tá se fazendo, Staly. Olha, ó. Ah, é que ele queria outra coisa, Fabinho. Ele queria outra coisa. Ó, mas, ó, Fabinho, eu tenho uma coisa pra te falar, mano. Eu tenho uma máquina sobrando, você quer uma máquina minha? Nossa, piada aqui não, rapaz, sai. Sai daí, Renan. Piada boa. Aí, Staly, quem vai ser? Tá bom, aqui, ó. Quem quiser dar uma fortinha de serra aí, ó, fica à vontade, mano. Serra e zona. Quem que vai ser? Pra mim fazer o troca-troca aí com vocês, eu vou ter que sair de uma bomba e pegar outra, ele não tem como fazer, ele não tem como escapar. Então, sobrou uma nova lá, porque não vai lá, irmão. Você vira lá, mas limpa o pé, hein? E aí, rapaz, tô com medo. Nossa, ele deixou surdo, meu Deus do céu. Meu amigo, até no final desse game de ver aqui, rapazada, eu vou ter que comprar outro pône, ele nem se eu comprar, mano. Ah, pônei? Eu me assustei com a lixadeira. Vai ter que arrumar que é negócio de enfiar no ouvido, tá ligado? Que deixa o negócio pra escutar direito. O protetor auricular, tá ligado? Alguma coisa aconteceu aqui. Tá. Meu jogo travou quando eu cheguei perto da tua coletadeira aqui e não destrava, homem. É sinal que ela tá explodindo. Sério que não destrava? Pera, mano, não destrava, mano. Não tá aqui travado, mano. Eita, sério? Fabinho, como é que tá o teu aí? Ô, meu, eu tô correndo. É o do Renan que travou lá. Tenta da tab, Renan. Eita, homem. Tab não foi, não? Mano, a de tab foi pro trator e agora tá bugado. Pera lá. O que foi mais roscado na coleta dele? Eita, que jeito. Por que que a minha máquina parou? Por que que a minha máquina parou? Mano, deu ruim. Deu ruim alguma coisa aí, rapazada. A hashtag, que tipo, galera. Que tipo, homem? Eu também tô bugado. Eu também. Meu Deus do céu, velho. Mano. Ah, vamos ter que parar e chamar o poderoso, rapaziada. Só complementando, Stary. Eu consigo andar pelo mapa normal, mas as máquinas não andam? Tá tudo travado? Mano, pra mim entrou aqui agora no PDA. Tenta entrar na coletadeira. Chega a perda coletadeira minha, Fabinho. Mano, me deu um zoom no PDA, mano. Mas não tá indo nem ferrando, velho. Qual que é a máquina do Stary? Não vai pra lugar nenhum, homem. A nova? Chega na minha máquina lá. É isso. Chega na minha máquina lá. Ah. Travou, homem. Cês tão voando, velho. Agora da TAB. Oxi. Da TAB. Mano, na moral, rapazada. Isso aqui que deu aqui não, mano. Da TAB. Já deu volta aí, galera. Pera aí. Já deu volta. O que que é isso, velho? Calma aí, galera. Já não tá de volta aí. Problemas técnicas. Mas o que aconteceu, homem? Por isso que não voltou no passado, uai. Desgraça. Bugou tudo. Eu tô brabo, viu? Eu tô brabo porque essa coletadeira aqui já começou bem. Não, mano. Não, e eu queria falar. Olha aqui, ó. Ela tá provendo chuva. Não para de ficar com esse link pra ligar, homem. Ô, o Starling. Não foi teu pé nisso aqui? Mas sabe o que foi? Sabe o que foi? É um bug que quando a gente contrata o funcionário, trava tudo, velho. Então a gente já sabe que a nova bomba não pode contratar funcionário, né? Fica a dica. Tipo assim, tipo assim. Eu acho que a hora que a gente aperta o H, deve ativar o timer dela pra explodir a bomba atômica aí nela, velho. Aí trava o servidor. É desse jeito. É louco, velho. Aí na hora que vai dar o último segundo pra explodir, é muito... É muito... Muita explosão que acontece. Daí o PC trava. É isso que acontece, velho. Ó, e tem uma coisa também. Pra ajudar, o servidor não salvou, galera, né? Colocou pra salvar, porque o bug foi tão louco, mano. Não salvou. E não salvou nada. Então o Zami vai ter que colher de novo desse jeito. Ah, eu vou deixar vocês trabalhavam embora. Não, não, vou... Eu vou pegar essa bomba aqui. Mas perde tudo as colheitas, mas não perde o botina. Olha o menino com trabalho. Escuta, gente. Só escuta, rapaz. Ó. Ô, Fabinho, você vai ter que descarregar a minha coletadeira toda lá, mano. Eu vou lá. Eu vou lá. Vou descontar. Vou começando aqui mesmo, homem. Começando aqui mesmo. Mano, Renan, eu não prestei atenção antes, mas agora eu tô vendo. Mano do céu, como que é grande teu granel. É enorme, velho. Isso. É, não é tão que cabe 21 mil litros aí, né? Não é? Não, rapaz. É muito grande, Stary. Parece um pinhalcão. É, realmente o do Renan é bem grandão mesmo, né? É grandão. Quantos que era? 30 metros, né? Acho que era. Não lembro. Dois quilômetros, é dois quilômetros. Dois quilômetros. Não, mas o galé é mais grande também. Mano, na moral, velho, isso aqui tá me dando agonia de se limpar vidro, velho. É o cara que tem toque, tá ligado? O cara tem toque, velho. Meu Deus do céu, homem. Tô com vontade de socar a testa no monitor, mano. Não, aí quebra, velho. Mano. Tipo assim, vamos torcer pra esse negócio não dar mais problema, porque se der, cara, aí eu vou ter que trocar essa colheitadeira, rapaz. Ah, não tem como, não. Não tem como, não. Se a colheitadeira estragada desse jeito, não vai ter jeito, não, velho. Cara, só quer que eu te dou uma dica muito boa? Tá. Você lembra a última vez que você vai cantar o Mineiro? O que aconteceu? Quando a gente tá com uma colheitadeira dessa bugada, né? É. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente perdeu o servidor, porque a gente tentou salvar e de out e f4 junto, mas eu não vou fazer de novo não, mano. Tá doido? Então, a última vez, Fabinho, sabe o que aconteceu? Hum. A gente tava, acho que numa série dos outros episódios já. E tinha muita coisa no servidor. Mano, por causa de um bug nesse mesmo que aconteceu, né, acabou perdendo o save inteiro. E tivemos que fazer tudo de novo, mano. Do zero, do zero. Tivemos que fazer tudo de novo pra voltar a gravação. Não reparou, mano. De qual mapa que era? Recanto Mineiro. Aí, tipo assim, cara, pra lembrar os maquinários que a gente tinha, mano, foi anos, tá ligado? Colocando negócio, a galera brava, falando que algum maquinário tava faltando alguma coisa, mas deu trabalho, velho. Mano, imagina. Vamos dar um exemplo, vamos falar, ah, o Fazenda Paraná aqui tá com 80 episódios, né? Aí, né, perde o save. Aí, tipo assim, a gente vai optar entre eu continuar ou fazer outro, tá ligado? Outra série. Aí, assim, se a gente for ver, detalhe por detalhe, das gambiá que a gente já fez, de máquina que já comprou, o cara nunca vai lembrar tudo, estar isso. Não foi nem culpa de vocês, mano. É, não dá, mano? Não dá. Não. Um porém. Eu tava com 200 episódios da série. 200 episódios, velho. 200. O maquina carregou pra mim, ué, então tá tudo assim, ué, mãe. Será que algum dia a gente vai conseguir quebrar esses 200 episódios? Eu acho que a gente vai conseguir, mano, com uma condição, velho. Cês imaginam qual que é? Qual? Qual? Quando chegar o farm e não tiver mapa novo por enquanto, mano. Acho que a gente vai quebrar no mapa original. Vai, vai, vai. Pensa pra você ver certinho. Eu também acho estável. Quando lançar o novo farm. Talvez passa, hein? Talvez passa, o 200. Mano, eu tive isso aí que nem maluco aqui, homem. Porque não tinha nada carregado pra mim, né? Eu tava fazendo até caquinha aqui, ó. Ô, galera. Lembrando pro pessoal que tá assistindo agora aqui esse vídeo. Galera, na semana passada saiu pra vocês aí um vídeo que a gente postou. Onde mostrou os novos, como é que eu falava? Os seasons do game, né? Mostrando no Farm 22 como é que tá a questão da neve. Como é que tá? O que mais tem imagem lá? Outono. São imagens novas do próprio game, né? Imagens reais do próprio game, né, rapaziada? É, mano. Tem umas novidades da hora aí, hein? Pra galera que perdeu esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Que é muito louco. Aonde a gente nem gravou esse vídeo ainda. Mas pra vocês já foi... Já foi... Já saiu, entendeu? Tipo assim. Pelo que eu vi de fundo, Fabinho, que eu me lembre. Tem as imagens completas daquela de começo. Você lembra? Que tinha uma imagem só com as quatro estações. É. Tem as casinhas. Aí tem elas completas. Mostrando as casas dos homens, dos fazendeiros lá. Dos ricos lá, Renan. É. Não. Aí a galera fica indo lá nos comentários, perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver com o Farming, rapaziada. Fiquem ligados, mano. Quando saem as coisas, a gente é parceiro, a gente vai saber. A gente é vira gente. A gente entra pra vocês. Jamais a gente vai pegar e trazer conteúdo que não tem nada a ver com o Farming Summonster 22, mano. É. Igual tem muitas pessoas fazendo isso daí só pra... Ah, vou pegar o wipe, tá ligado? Mas no fim não tem nada a ver com o game, mano. Mano, o que fica chato de fazer isso, tem que cuidar porque às vezes o público vai esperar uma coisa do jogo e vem outra, tá ligado? Então tem que passar o que a desenvolvedora tá passando pra nós, não, né? Tá ligado? Tipo... Na verdade tem a ver com o game, Renan. Porém, coisa que é mentira, né, mano? A gente não gosta de passar mentira. Pessoal, o mais importante é o que importa, velho. Saindo a gente vai lá e fala, mano. É verdade. O importante é que o Pimpão mandou chapéu bonito pra nós, né? Estamos estilosos, cheiroso e bonito. Chapéu de cagar na sombra. É, cagar na sombra. E o Butina... Rapaz, parece que o bicho adivinha. Eu tô a semana inteira sem gravar e não tenho o Butina. Grava o Butina, vem trabalhar também, velho. Tá, eu vou abrir o que eleita aqui de novo, galera. Vamos. Ah, o Butina de certo ele pensa, né? Fala lá, esses dois folgados tiram folga. Pra que que eu vou trabalhar, né? Na hora que esse trabalhar, eu trabalho também, né? É, trabalhar junto, né? Peraí que é... Nossa, isso foi muito filosófico. Isso foi muito filosófico, você tá ali, dessa parte, agora. A gente tá tirando o Fabinho. É muito top com essa barra de corte, cara. É massa, né? Ela puxa. Ah, mano, não. Não faz isso comigo, não, Forma Simulator. Carrega, por favor. Vai falar que bugou de novo. Bugou? Ah, mano. Que susto, Renan. Tá muito ruim a sincronização, velho. Nossa, que susto, velho. Achei que tinha bugado, Renan. Não faz isso, não. Meu coração agora quase saiu pelo fiofó, velho. Acelerou agora, velho. Mano, olha isso. Não, mano. Eu não tô vendo nada aqui, velho. Olha a demora pra carregar, mano. Isso é normal. Isso é normal. Meu Deus do céu. Hashtag chorão. Olha isso, mano. Olha. Não, mano. Será que não tá vendo nada ou tá contra? Olha a sincronização disso, mano. A sincronização disso tá horrível, velho. O hominho que é bravo com o Farmer é o Renan, está ali. Rapaz. Renan, quando você não enxergar as coisas, faz igual botina. Você já viu ele fazendo as coisas? O quê? O Tina, ele pega o óculos dele, né? O óculosinho. É. Coloca na frente do olho, assim, segura com as duas mãos. Um palmo, assim, da frente dele pra enxergar as coisas. Falando em óculos. Mas nem isso resolve aqui, hominho. A gente tá ali, falando em óculos. Eu não quero que o pessoal estranhe, mas possivelmente daqui uns dias eu vou estar usando também, tá, galera? Então, nas gameplays eu vou estar de óculos aí, porque o hominho tá ficando cego, tá? Vamos deixar avisar também. Ah, vai ficar uma delezinha, Fabinho. Isso vai aparecer a minha lá. Ai, para. A minha, miau. Vamos começar agora, começar os vídeos, vendo e fazer fala, galera, vai ser miau, miau. É o Fabinho Calife, não é beleza. Vai te lascar. Isso aqui é uma história muito legal do botina pra eu contar pra vocês, mano. Só que eu não vou falar agora, não. Se vocês quiserem ouvir, vocês falam depois. Fabinho Calife, vai te arrombar, velho, Fabinho Calife. A hashtag Fabinho Calife, rapaziada. Quem assistiu até aqui. Você tá assistindo muito o YouTube Kids, velho. O que ele falou antes daquele quadrado, mano? Não, imaginou, imaginou. É, o Fabinho vai ter que pegar aquele lá grandão. Mas é desse que eu quero pegar o quadradinho, pô? Fica mais massa, velho. Ah, vai ficar mesmo. O Fabinho Calife, com certeza. Nossa, mas pensou? Pensou? Não, o que acontece, mano? Eu vou explicar um pouco dessa história pra galera entender. Cara, eu mexo no computador desde 2010, mano. Sabe o que que é? Tá 11 anos seguindo na frente de uma tela, velho. Aí eu tô do santo dia, tá ligado? Então, querendo ou não, uma hora as consequências chegam, rapaziada. Então, pra você que fala... Ah, conhece, mas eu fico o dia inteiro na frente do computador, não dá bosta nenhuma. Espera, enquanto tu ficar velho. A hora chega? Espera. A hora chega. Eu tô com 5 anos de ar e tô todo ferrado, mano. Só não cego por enquanto. Mas o resto... Chega também a dor na coluna, a dor no joelho, né? Daqui a pouco tá tudo velho. Você sente quando você tá velho e quando você fala da coluna e do joelho. Estalho, eu não tenho minha vista fraca. O problema é que eu sinto que ela fica muito cansada. Se eu fico muito tempo na frente do PC, ela fica seca. E outra coisa, de longe eu enxergo um pouquinho embaçado. Entendeu? Ô, Fabinho, eu tenho o mesmo problema que você, mano. De vez em quando, tipo, eu olho bastante no PC. O médico mandou eu colocar colírio e ver se resolve, mano. Mas eu acho que não resolveu, não. Eu coloco colírio, mas depois quando sai do PC já fica, sabe? Eu quero... O óculos que eu vou usar, eu quero comprar aqueles que já tiram a tela azul do PC, tá ligado? Aquela cor azul pra anti-reflexo, acho que é. Você bate um blurb, claro, né? Não sei. Ah, mas eu vou comprar o óculos já com isso. Porque, mano, eu que mexo na frente do PC direto, nada melhor do que ter um óculos bom, né? Um investimento já que vai investir com uma coisa boa, né, velho? Pra não machucar as listas, né, mano? Isso aí. Ó, eu abri aqui de novo, eita, que rapazada. Então, olha, tá prontinho aqui. Daqui um dia vai ser tudo nós usando óculos, vai pra gravar, tá ligado? Meu amigo, mano, eu não me vejo usando óculos, você acredita? Ah, mas o Fabinho Califa ficou legal, ué. Ô, desgrama, eu contratei funcionário sem querer. Só que não bugou. Ah, não faz isso, não. Você tirou a função calentadeira aqui, pelo amor de Deus, mano. Deve ter perdido de novo. É que no controle do PlayStation 5, quando aperta a bolinha, ele contrata o funcionário. Eu apertei a bolinha sem querer e deu ruim. Mano, eu vivia fazendo isso no bolante, velho, quando tinha essa função. É, ele contrata sem querer, né, estádio? Uma teclinha, ele contrata. É, ué. Bom, faz parte da vida, o importante, que nós vai voltar a enxergar. Que eu até consigo ver vocês com mais detalhes em 4K, rapaziada. Sabe por que eu vou ter que trocar essa coletadeira? Por que isso, tá ligado? Bom, e já de mim, falar que a gente é meio vagabundo, sabe? De vez em quando a gente, tipo assim, quer contratar empregado. Empregado. Pra trabalhar. Ah. Aí sabe como é que é, né? É verdade, pastel de flango não aqui. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Qual que é a ideia melhor? Vamos deixar a coletadeira pra ele trabalhar esse vagabundo, que ele não vai contratar o funcionário, não. Eita, esse mundo não vai, não vai. Beleza. Melhor deixar assim, né, galera? É bom que ele trabalha, não vai contratar o funcionário. De jeito que o Jubiscaldo vai comprar a pinguinha dele de cada dia. Verdade. Não tem como, ué. Contratar o Jubiscaldo. Hoje, nós estamos atualizando o sistema troca-troca, rapaziada. Faz dia que eu, o Renan e o Stary não fazemos mais um troca-troca. Mas de vez em quando, quando dá tempo, nós fazemos. Igual hoje, eu tô com a do Renan, o Stary tá com a minha e o Renan tá com a do Stary. Então... Cavuco. Cavuco? Cavuco? Tô de porra. Cavuco. Eu tô trabalhando com ela aqui. Eu vou ficando por aqui, mano. Esse limpa a vida me dando agonia. Eu vou descontar, viu? Mas, Anais, fique com Deus. Um forte abraço aí. Desculpa qualquer coisa, rapaz. Eu tô bravo. Eu não desculpo não. Eu tô bravo. É mais. Fique com Deus. Fui. Vou salvar esse trem aqui. Sarva, sarva. Vou salvar esse trem aqui pra eu contratar empregado pra mim pra ver se dá ruim. Mano, tomara que não dá ruim. Tomara que... Faz o seguinte, salva primeiro. O ruim se corrompeu o save. Salve aí. O ruim se corrompeu o save. Agora salvou, agora salvou. Se der ruim, agora vai ser pra frente. Então tá bom. Depois que dá ruim, não tem como salvar. Então tá bom. Eu fiquei com um pouco de medo, porque eu sou bem constrangido com essas coisas, né? Mas, galerinha, o negócio é o seguinte. Finalizando, então, mais uma gameplay por aqui. Quem curtiu, solta o laicão, rapaziada. Hashtag Pimpão. É nóis, pesada. Amanhã, amanhã não. Às três horas da tarde, estamos de volta com Fazenda Jatobá. Solta o laicão. E pra não perder nenhuma novidade do novo farm, se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. O sininho é muito importante, clã. Beleza? Agora é com vocês, com o post... Fala, a pose final do style. Valeu, falou, fui. E não esqueça de ativar o sininho.